Micro Talk da Cobra, os dois funcionando, teste, testando, teste, ou não, eu mudei o canal. 1, 2, testando, testando, teste, teste. Então aqui tem, tá no canal 1, aqui você pode ir, são 14 canais, do 1 ao 14. Então se eu apertar aqui não vai, testando, testando, volta aí para o mundo, tem que estar na mesma sintonia. Testando, 1, 2, testando, 1, 2, ah, é a anteninha. Então eu aperto aqui e já, teste, teste, teste. Então os dois funcionam, vou pegar esse aqui. Tango, teste, teste. É o modelo FR-S105. São quatro pilhas. Não tem essa proteçãozinha aqui de cima. Dos fones, ó. Acho que até dá para carregar por aqui também, eu acho. Não sei, vamos ver que é a proteção de borracha. Funcionando. Funcionando. Vamos lá. Não sei.